Este domingo comemoramos o Dia das Mães e a tribuna de hoje vai conhecer a história de uma mamãe que entre a carreira militar e o amor e cuidado com os filhos é espetacular. Vamos acompanhar a história aqui na tela na reportagem de Maicon Costa. Já são 15 anos de atuação na polícia militar e Andréia lembra do primeiro dia de trabalho como se fosse hoje, uma paixão que veio do berço. Eu sempre fui admirada pela polícia e essa admiração veio através do meu pai que também era militar, meu pai era apaixonado por essa farda e eu fui crescendo, ouvindo histórias, meu irmão entrou para a polícia também e quando eu entrei na corporação, meu irmão já tinha 10 anos de policial militar, que também é meu ídolo e quando eu entrei na polícia militar, eu me apaixonei definitivamente. Foi aqui na polícia que Andréia conheceu o marido, com quem teve 3 filhos. Eu entrei na polícia militar, hoje eu já tenho 15 anos e eu conheci o meu marido, que também é policial militar e dessa união nós temos 3 filhos, um de 9, um de 5 e um pequenininho de 2 anos de idade. No trabalho, os dias são sempre corridos para a PM, que é responsável por funções administrativas e eventualmente trabalho ostensivo. E como muitas mães, Andréia tem a difícil tarefa de conciliar a profissão com a vida pessoal, mas para ela, a família sempre é prioridade. É desafiador, com certeza, e não só como policial militar, eu acho que em todas as profissões não é fácil conciliar filhos, casa e a profissão. Não é fácil. E como a família é o bem mais precioso da PM, ela faz questão de repassar para os filhos os valores que recebeu dos pais. Todos os valores que eu aprendi desde quando eu era criança, de quando meu pai era militar, isso eu tenho passado para os meus filhos também. O respeito às pessoas, a disciplina, a ordem, a educação, as coisas boas, as coisas que a gente aprende em casa. E os pequenos agradecem. A mãe é uma policial. A mãe é uma policial? E ela pega o lastrão e pente. Para ter atenção, mamãe. Mãe para todos! A mãe, ela é guerreira. Qualquer mãe é guerreira. É uma heroína para o seu filho. Eu vejo em cada mãe um ser maravilhoso, porque a gente não sabe o que cada uma passa e a gente sabe que o que passa é muita coisa já, para absorver. Então, mães sintam-se abraçadas, sintam-se entendidas por outras mães, porque a gente não pode julgar nenhuma mãe. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto